Eu fiz umas coisas, por exemplo, governador, não fui morar no palácio. Você abriu mão de muita coisa. Abri mão das três aposentadorias, porque muito jovem, pá, 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 tu abri mão, 83 mil reais daria hoje. Explica pra galera que tá em casa, até mesmo pra quem não sabe, essas aposentadorias. No Brasil, a escolha embaçada é tão grande que pelas leis, algumas delas já foram revogadas, lá no Ceará eu que revoguei. Algumas leis dizem o seguinte, se você for deputado duas vezes, duas vezes você tem direito a uma pensão pro resto da vida, a uma aposentadoria pro resto da vida. É equivalente a metade do salário que na época era uns 100 mil reais, é equivalente hoje, sem salário mínimo. Lá vai 50 pau, né? Depois, se você era prefeito da capital, você tinha direito a outra aposentadoria pro resto da vida. Depois, se você era governador, você tinha direito a outra aposentadoria pro resto da vida. Como eu fui aos três, com 36 anos eu tinha essas três aposentadorias como direito da lei. Isso daria quanto hoje em dia? 83, 85 mil reais. Você abre mão... Lá na data, não é agora pra fazer de conta que eu sou o danadão, não. Eu abri mão na data porque eu considerava muito imoral. Eu venho de um lugar muito pobre. 85 mil mês ali. Por mês, é. Vitalício. É, vitalício. Mas assim, eu só tô contando essa história mais recentemente, porque senão parece assim que eu fiz isso pra poder me engabar aqui. Não, eu fiz isso lá na data. Eu tenho 63 anos, eu tinha 36. Agora, veja a imoralidade, acaba com 36 anos de idade, ter três aposentadorias só porque foi político. Não tá direito. Eu tenho um exemplo. Tchau.